Música Ítalo Ferreira vence a primeira bateria de surf na história das Olimpíadas Mais uma vez o Ítalo, ó Como ele voa na praia de Surigaçá Aqui aí todo cuidado também na aterrissagem Para que você possa manter o nível de ponto que você espera O brasileiro consegue ondas de 7.00 e 5.90 e avança direto às oitavas de final O japonês Hiroto Ohara fica em segundo Jogando o italiano Leonardo Fioravanti para a repescagem A ficha finalmente caiu Uma das modalidades que estão fazendo a sua estreia olímpica em Tóquio O surf Iniciou as disputas neste sábado Manhã de domingo no Japão Na onda de Chisurigazaki Na cidade de Isshonomiya A 100 quilômetros da capital japonesa E nada melhor que começar com uma vitória brasileira Campeão mundial em 2019 Ítalo Ferreira venceu a bateria 1 da primeira rodada masculina Avançando direto às oitavas de final Mesmo com o mar em condições adversas devido a um tufão nas proximidades da costa leste japonesa O Potiguar conseguiu ondas de 7.0 e 5.90 Somatório de 12.90 Avançando direto às oitavas de final Outro classificado foi o japonês Hiroto Ohara Que teve 6.0 a 5.40 Como melhores notas Fazendo companhia a Ítalo nas oitavas Os outros dois participantes da bateria Foram o italiano Leonardo Fioravanti Surfista da elite E o argentino Leandro Uzuna Que terão de encarar a repescagem na madrugada deste domingo Fioravanti ficou em terceiro com um total de 9.43 Enquanto Uzuna terminou em quarto com 8.27 Fioravanti ficou em terceiro com um total